Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Lima e eu sou diretor técnico da Protelim. Galera, é o seguinte, hoje eu estou com o pessoal aqui, cascudo, muito top, parceiraço nosso, essa galera da Lave Park aqui, de toda a área comercial e da área técnica. E o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer algo diferente. Nós vamos pegar todos esses produtos aqui e nós vamos mostrar aqui na prática, um por um, para vocês. Legal? Então, acompanha aí, vem comigo! Bom, galera, então eu vou falar para vocês aqui de três produtos, que é para restauração de vidros ou limpeza de vidros, como vocês queiram. Então, vou começar aqui pelo nosso Perfect Glass, que é um produto para limpeza do vidro do carro. Aí você deve estar perguntando, Paulo, mas se eu lavar o carro, o vidro não está limpo? Está limpo, mas ele pode estar engordurado, pode estar com uma leve contaminação, ok? E caso tenha uma contaminação, realmente, por chuva ácida, que é um termo que o pessoal utiliza, principalmente quem lava, às vezes em alguns locais que utiliza água de poço. Então, tem aquela famosa água dura, que deixa aquelas gotículas, aquelas manchas com resíduo, né? Então, acaba chamando de chuva ácida. Então, nós temos aqui o Deep Clean, que é um removedor de chuva ácida, ok? E aí, caso você queira ir um pouco além disso, né? Fazer aquela super proteção no ouvido do seu carro, nós temos aqui o cristalizador Water Off. Mas, galera, eu gosto mesmo é de mostrar na prática. Então, vem comigo, que eu vou mostrar um por um para vocês aqui. Bom, galera, então, vou aplicar aqui o Perfect Glass. Lembrando vocês que o Perfect Glass, ele é um limpa-vidros. E quero dar uma dica para vocês. Não esqueçam de lavar o carro, lavar os limpos do seu carro, antes de aplicar o Perfect Glass. Por quê? Porque, por mais novo o carro seja, um carro semi-novo, o vidro sempre tem algum tipo de contaminação. Então, nós vamos utilizar aqui o Perfect Glass para remover esse tipo de contaminação. E qual seria esse tipo de contaminação? Por exemplo, você anda na rua, então, você pega aqui o dióxido de enxofre, você pega umas contaminações do próprio solo, gotículas de bicho, enfim, óleo. Então, isso gruda. Quem pega estrada sabe muito bem disso. Então, eu vou aplicar primeiro o Perfect Glass na flanela. E depois eu posso borrifar no vidro. Acompanha aí, galera. Vamos fazer aqui de forma cruzada, tá? Para que não fique nenhuma falha. Fazendo o produto sumir, tá? Vocês podem ver que forma umas faixas. E em seguida ele vai evaporando e vai sumindo. Não precisa forçar muito, é só o peso da sua mão. No finalzinho, vire a flanela com uma média pressão e remova possíveis resíduos. Legal? O que nós vamos fazer agora? Isso aqui trata-se de um tratamento e proteção de vidros. Então, eu vou utilizar agora o nosso Deep Clean, tá? Deep Clean é um removedor de chuva ácida, mas não serve só para chuva ácida. Muitas vezes você tem um carro semi-novo, como eu já falei anteriormente, que o vidro já não tem mais aquela aparência de carro zero. Então, nós vamos restaurar esse vidro aí, ok? Acompanha aí. Bom, galera, então vamos para o nosso Deep Clean, tá? Esse tipo de aplicadores aqui, ó, sou mais específico para esse tipo de produto. Lembrando que esse produto é um produto ácido, então você tem que fazer uma proteção, uma luva nitrílica ou até mesmo uma luva de latex, tá bom? E como que nós vamos aplicar o Deep Clean? Nós vamos aplicar em pedaços aqui, ou faixas, de 40 por 40 ou 30 por 30, ok? Se você tiver experiência, 40 por 40, se você não tiver tanta experiência assim, 30 por 30, legal? Então, nós vamos fazer duas aplicações, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical. Ó, produto não precisa ser muita coisa, pouca coisa, ó, tá vendo? Isso aqui vai absorver, como caiu o pinguinho aqui, vou começar por aqui, ó. Tá? Não estou medindo, eu só estou passando. Ixi! Bom, galera, agora fiz as aplicações, tá? Ele vai dar essa fosqueada aqui, não precisa ficar com medo, tá? E nós vamos simplesmente fazer a remoção. Como é feita essa remoção? Com uma flanela limpa e seca. Tire todo o resíduo, tá bom? Vocês querem ver se o vidro estava limpo? A prova está aqui, ó. Com resíduo, tá certo? Então, agora sim, a gente vai fazer algo bem legal aqui para vocês. Bom, galera, então fiz a aplicação aqui do Deep Clean, tá? Fiz a total remoção e agora nós vamos partir para a proteção, tá? Proteção do vidro, com o nosso cristalizador de vidros Water Off. Bom, estou aqui com o nosso Water Off. É um produto de excelente hidrorrepelência, tá? Esse produto aqui, ele é bom não só para a questão da aparência, mas principalmente para a questão da segurança, tá? Segurança por quê? Muitas vezes você está viajando ou sozinho ou com a sua família e, às vezes, as palhetas aqui, o motorzinho não vem, você pega uma chuva muito forte. Esse produto, a partir de 60, sei lá, 80 km por hora, ele já elimina quase que totalmente a água ajudando você ter uma maior visibilidade. Legal? Eu tenho uma outra flanela aqui, está totalmente seca e nós podemos aplicar os mesmos 40 por 40 ou quem tiver mais experiência pode aplicar em uma faixa maior do vidro, tá? Eu vou aplicar primeiro na flanela, umedecendo. Por que que eu aplico primeiro na flanela? Porque quando você der uma ou duas borrifadinhas no vidro, você já tem o produto na flanela e você vai conseguir aplicar com uma maior uniformidade. Legal? Então, aqui, eu vou dar uma ou duas borrifadas, apenas três, tá? E vou fazer essa primeira aplicação aqui, ó. Percebam que o produto, como a flanela está praticamente absorvendo todo o produto, então não ficou mancha nenhuma, certo? Então, agora, já está compatível aqui. Vou fazer essa aplicação. Mesma coisa, galera. Apliquem o produto até praticamente ele sumir do vidro. Forma cruzada horizontal e vertical. Tá? Comecem com uma média pressão e depois vem tirando a pressão. Ou com uma flanela nova ou com um lado que você não aplicou o produto, você vem fazendo esse acabamento aqui. O lustro, como vocês queiram chamar. Tá bom? Muito importante. Para cura, para vocês saírem no sol ou na chuva, pelo menos 60 minutos. Ou seja, uma horinha para você não ter problema nenhum. Ok? Bom, galera, então é isso aí, ó. Eu quero dizer para vocês que esses produtos já estão disponíveis aqui na loja Lave Park. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E meu muito obrigado e até a próxima!